Fizemos aqui a alamaçada, né? Sempre eu vou dar sequência, tá bom? Mãozinha, tá? Venho pegar a parte de dentro. Não pego a parte de fora, tá? A parte de dentro, tá? Pega aqui da última aula aí pra lá. Vou pegar, vou forçar pra baixo. Lembra-se que da última vez a gente tava fazendo isso aqui, né? Sem usar de mão. A gente segura e faz isso aqui, ok? Ok, Ross? Aí. Só de mama, só de mama, só de mama. Aqui, só de mama, só de mama. E aí. E aí, como de... E aí. Aí. Então, quando eu posso ir chamar a Rós, eu cuide, né, o boite, né, pessoal, eu parto da posição zero, eu não parto daqui, tá, porque quando eu começo a luta, né, eu vou começar já aqui, eu vou começar aqui, né, então, tá, porque eu sempre aconselho pegar parte de dentro e não parte de fora, tá, Rós, Itzumo, inside, inside, offside, no, no, inside, tá, ó, que eu esqueci, não precisa abrir muito, tá, Ah, esse é o mesmo, né, só, aí, espaço A do cara, ou de base, né, aí, Se eu ato muito, tá, eu perco a base, tá, então, fica fácil de me jogar de um lado pro outro, tá, São, são detalhes, tá, devagar, um, eu entro na posição, Entrei, tá, aí, o que eu vou fazer? Bolantinho, né, simples, 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 as coisas vai, 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 É, um exemplo assim, no, antigamente usava, a gente usava muito volante, né, fazer o cara girar, Hoje já vai, é, os caras já vão implementando, vai colocando coisa nova em cima, que, cara, que as coisas antigas vai ficando pra trás, né, Antigamente a gente forçava o cara pra girar, que foi fazer um volante. procurar a gente, muito feliz, né, a gente, Tego vai rodando o tipo de grappling, Federal, que é o meio dele, eu já entro com a perna já entra a perna não faz porque eu vou demorar muito pra me girar ele e quem é flexível ele vai virar como se fosse o birimboro pra não deixar isso acontecer a gente já a gente já entra coladinho o quadril dele porque jiu jitsu espéice não espéice meu meu está no sinto vai volando é não espéice não é o espaço é o Constituto ok Toma o espaço espacio Então, guarda e guarda. Guarda, guarda. Guarda. Mas, ação não é. Guarda não. Voz. Arro. Ele se movimenta. É que nem abrir se abrir demais e a movimento para girar. O que é isso? O espaço, a guarda, a posição, aos movimentos. A posição. Os movimentos são os movimentos. Sim, certo. Aqui. A posição, o escart-o. Aqui. Aqui é o seu posicionamento. Aqui. O seu exercício é o exercício de fazer o exercício de fazer? Isso. Ele vai levar. Ele vai levar. Ele vai levar. Ele vai levar. Aqui. Ele vai levar. Sempre que ele vai levar. Sim, se você for mais um lugar, você pode ir para o lado. Sim. Entendi. A melhor forma é como... Como. 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 Ah, sim. Sim. Então a segurança é? Como. Quando você for mais um lugar, você pode ir para o guardo. Agora você pode voltar. Sim. 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 Por exemplo, o primeiro que eu fiz aqui, é o que eu fiz. Ah, é o que eu fiz? Sim, o que eu fiz? Apenas o que eu fiz? Sim, sim. Entendeu? Apenas o que eu fiz? Posição? Apenas o que eu fiz? Sim, sim. Aqui, o outro. O meu lado está em cima de cima de cima. É o que eu fiz. Entendeu? Ok. Sim. Entendeu? Então, este é o que eu fiz. É assim, então... Entendeu? Não, não. Entendeu? 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 um detalhezinho aqui é jiu-jitsu, explosão, ele não é igual o maitai, o kickbox, você está toda hora em preocupação, você explode, vai entrar, mesma coisa, mas não sei em quilos, você explode, vai sair agora, no jiu-jitsu, tá tudo bem, kickboxing, o maitai é um pouco mais legal, explosão, não vou te Перв pra tudo, Klichen, o maitai snow, ova abel, com precipício, o jiu-jitsu, explosão, tem três, Um... É pequeno, pequeno. Ok? Ok.